O Maracanã foi a última parada da temporada da carreta do E-Museu do Esporte. No portão A, do maior do mundo, levamos alegria, esporte e muita diversão no último fim de semana. Essa carreta era totalmente acessível não só para deficiente visual, mas também para auditivo, porque nós temos libras nas atividades aqui, mas também para deficiente físico. A carreta é acessível, tem uma rampa lá fora. Uma experiência única. Cara, então, eu andava de skate antes de acidentar e aí já tinha bastante tempo que eu não sentia essa sensação. E é uma da sensação que eu mais tinha saudade da minha vida. Era o esporte do meu coração e hoje consegui realizar, desfrutar um pouco daquela sensação que eu senti antigamente. Foi emocionante, maravilhoso. Estar num simulador de skate, um esporte diferenciado ao qual eu pratico, foi uma experiência incrível. A carreta, ela mostra a oportunidade de o esporte transformar a vida das pessoas. É como o esporte é importante para que as pessoas tenham novas perspectivas e, através do esporte, conhecer um mundo que, muitas vezes, ela não teria oportunidade de conhecer. Estava na simulação, tanto do surf quanto do skate. Então, é como se eu estivesse realmente surfando. Eu dava para ver as ondas, quando eu levantava os braços, como se eu estivesse pegando as águas. Então, assim, é uma sensação maravilhosa. O evento contou com a participação do presidente do Conselho de Consumidores da Enel, Manuel Neto. Para a Enel, é uma maravilha, né? Porque o esporte, na realidade, o esporte é a educação, o esporte é a saúde, o esporte é a liberdade, o esporte resgata as crianças das ruas, né? O esporte traz só benefícios a todas as pessoas. Em nome do secretário Guilherme Schleder, a equipe dele toda tem esse carinho e o cuidado para o esporte. A carreta aqui no Rio de Janeiro foi, assim, um projeto que ele mesmo queria muito que acontecesse. Então, a gente se uniu para dar todo o apoio possível para estar acontecendo. Para começar, é um projeto de inovação e gestão. É isso. Empreendedorismo na veia. É uma coisa muito bacana para toda a população, né? Um projeto muito interessante para a confederação, porque ela traz não somente o esporte, mas também ela agrega tecnologia, a saúde, a educação, a cultura. Então, é um evento muito importante para o tênis de mesa, que vai atrair a atenção de novos atletas para a modalidade do tênis de mesa. E, assim, massificar o esporte. Cara, eu acho que esse e-museu é extremamente acessível, é um grande passo para o esporte do Rio de Janeiro. A possibilidade de todos os jovens poderem vir aqui e conhecer, acho que é incrível. Em dois dias, levamos simuladores em 3D, esportes na área externa, imersão em vídeo e muito mais. Estou pedalando em Paris. Foram mais de 7 mil atendimentos na Cidade Maravilhosa. Muito obrigado, cariocas! Uma ação do E-Museu do Esporte, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo ao Esporte. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.